Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político. As Secretarias Municipais de Educação tem até o próximo dia 7 de março para enviar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia os dados contábeis, orçamentários e fiscais de 2020 que impactam no cálculo do valor ano total aluno para 2022. Os municípios têm até essa data, ou seja, 7 de março, para registrar as informações e ficarem aptos a receber as complementações das verbas do Fundeb. O atraso é consequência de diversos problemas enfrentados pelos gestores locais decorrentes, entre outros motivos, dos momentos críticos da pandemia da Covid-19 no início de 2021. Então, Beto Almeida está aí um desafio para os secretários, para secretárias municipais da educação, para os gestores municipais cuidarem nesse curto prazo do envio dessas informações correspondente ainda ao ano de 2020 que credencia as cidades do Ceará, as cidades brasileiras a manterem o cadastro em dia para receber o dinheiro tão importante para o Fundeb. Luciano, o interessante é o seguinte, são informações essenciais que tem que constar nessa plataforma de monitoramento da Base Nacional Comum Curricular. O que é essa base? É uma plataforma que é a partir dela que o MEC utiliza esses dados oficiais que são fornecidos pelos municípios para que seja feito um levantamento das informações que são estratégicas e que a partir daí se complemente, se define a complementação dos valores do Fundeb. Esse prazo, é bom que se diga, foi adiado, quer dizer, foi prorrogado. Já era para ter sido repassada pelos municípios as informações para essa plataforma. Ficou agora até o dia 31 de março. Eu vi na semana passada um dado que mostrava que era o seguinte, até então... Até o dia 7 de março, Beto Almeida. Até o dia 7 de março. 7 de março. Você falou 30 de março, na realidade você confundiu com outras datas que foram marcadas, inclusive no ano passado, para a entrega dessa documentação. Então, esse dado ainda é mais preocupante, porque eu vi na semana passada as informações que ainda era muito reduzido o número de municípios que de fato haviam encaminhado esses dados para esta base, dessa plataforma de monitoramento da base nacional comum, dos currículos. Significa dizer que os municípios estão muito atrasados. A gente pode justificar realmente que houve a pandemia, que isso desarticulou o funcionamento do serviço público normal, que as secretarias de educação municipais tiveram que parar suas atividades, que muita coisa deixou de ser feita. Eu sei que nós tivemos todos esses embates nos últimos dois anos. Ainda assim, isso é essencial, tem que ser compromisso e prioridade número um dos municípios nesse momento. Porque depois não reclamem, por exemplo, que não estão recebendo o complemento do Fundeb. Mas você lembra também, jornalista Beto Almeida, que nessa agenda das entidades municipalistas está a discussão sobre o perdão para gestores que não conseguiram aplicar todo o dinheiro da educação em 2020, 2021, por conta da pandemia? Tem alguma relação com essa agenda? Luzeno, tem, de algum modo. Mas não tanto. Sabe por quê? Porque o que eles querem, na realidade, são... É, tem os gastos, tem os investimentos, o número de alunos que foram beneficiados. Tem sim. E os prefeitos ficaram em Taí, talvez você diga uma coisa que faz sentido. Os prefeitos acabaram focando muito sua atenção nas articulações políticas lá no Congresso Nacional, tentando convencer os parlamentares a aprovar exatamente este perdão para que eles não caíssem na chamada, na lei de responsabilidade fiscal, já que eles não aplicaram o percentual mínimo em educação previsto.